Vale a pena investir na Petrobras? Será que vale a pena colocar o dinheiro nessa empresa? Muito bem, é o assunto do vídeo de hoje, vamos analisar esta estatal para saber se tem os indicadores fundamentalistas bons ou se estão ruins, tá? Para te ajudar na alimentação dos seus estudos, se você é novo por aqui é um prazer, meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro, esse canal existe para te ajudar a investir melhor, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer se desenvolver como investidor, se inscreva no canal. Se quiser um acompanhamento mais de perto, no link da descrição tem os meus cursos onde eu te pego pelo braço e te ensino de forma mastigada e fácil, didática, a investir do zero, tá? Vamos para a tela do computador, vamos ver se Petrobras é uma boa empresa ou não, vamos lá. Sites Fundamentos Aberto, estamos aqui com as ações da Petrobras, as ações preferenciais da empresa, tá? Olha só, sua cotação nesse exato momento, R$31,73 no momento em que eu gravo esse vídeo, tá? E olha só, vamos começar pelo primeiro indicador, que é o PL, que significa preço sobre lucro. Montini, você está falando grego para mim e não sei nada sobre indicador fundamentalista, então eu vou deixar aqui numa playlist, aqui em cima, onde você vai assistir indicador por indicador, um a um, bem rápido e bem didático para você aprender. Tem gente que cobra por esse tipo de conteúdo, eu estou disponibilizando de graça porque a intenção aqui é ajudar de fato, tá? Porque aprendendo isso daqui, meu amigo, vai te ajudar muito na hora de tomar sua decisão, você vai saber a saúde financeira da empresa, como a empresa se encontra no atual momento. Então, o investidor que não sabe sobre indicador fundamentalista, ele vive à mercê de vídeos como este, à mercê do mercado, à mercê da especulação. Então, olha só, não deixe de assistir, tá aí no card acima. Muito bem, o PL aqui, ó, significa preço sobre lucro. Em outras palavras, o quanto tempo que você vai levar em anos para ter de volta o dinheiro investido. Então, investindo na Petrobras hoje a R$31, você vai levar 2,6 anos para ter esse dinheiro aqui de volta em lucro. Ou seja, o PL quanto menor, melhor, porque você vai levar menos tempo para ter de volta o dinheiro investido. Logo, o PL de 2,56 aqui da Petrobras não é alto, é um PL muito baixo, um ponto positivo aí para a Petrobras, tá? Excelente indicador aqui. O PVP significa preço sobre o valor patrimonial. O quanto que a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. O valor da Petrobras aqui embaixo, ó, é de R$180 bilhões de reais. É muito grande a empresa, tá? E olha só, ela está sendo negociada 1,01 vezes o seu valor de patrimônio. 0,1, 0,0 é uma empresa que está sendo negociada igual o seu valor de patrimônio. Ou seja, ela está barata. Olha só que interessante, né? Comprando a Petrobras, você está comprando uma empresa que está sendo negociada o valor do seu patrimônio. Então, esse indicador também quanto menor, melhor. Mais um ponto positivo para a Petrobras, tá? Dividend yield. Aí que estoura a boca do balão, né? Olha só, dividend yield de 52,4%. Galera, isso daqui é muita coisa. Não tem uma empresa do mesmo segmento e é uma das empresas da Bolsa de Valores que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. Um dividendo de 52,4% é muito alto, tá? Isso daqui você não vai encontrar, tá? É muito difícil você encontrar uma empresa saudável, com números bons, pagando um dividendo aí de 52,4%. Mais um ponto positivo aí para a Petrobras, tá? Crescimento de 13,1%. A empresa não tem por onde crescer, porém, nos últimos 5 anos ainda cresceu 13,1%. Mais um ponto positivo. Margem líquida aqui, ó, de 28%. É uma margem muito alta também. Mais um ponto positivo. Costumo dizer que uma margem acima de 10% já começa a ficar boa. 28% é uma margem muito boa, tá? Você não sabe o que é margem? Margem significa o seguinte. Depois de deduzir todos os custos da sua receita, o que sobrou de dinheiro nós chamamos de margem, através de um percentual 28,5% a se comparar com a sua receita. Não sei, Montini, sobre isso. Já falei no card e eu explico isso tudo aqui. Pois bem, ROE de 39%. ROE significa retorno sobre o patrimônio líquido. Nos últimos 12 meses ela teve um retorno de praticamente 40%. Ou seja, em dois anos e meio, quase três anos, ela consegue ter um retorno igual ao seu valor de patrimônio, que já é gigantesco, né? Eu falei que o patrimônio dela era 180 bilhões e eu errei, tá? O patrimônio dela é 410 bilhões. É mais ainda. É mais alto ainda, né? Então um ponto positivo aí para a empresa que tem um retorno sobre o seu patrimônio líquido de praticamente 40%. Isso daqui é muita coisa, mas um ponto positivo aí para a empresa, tá? Dívida líquida. A empresa tem dívida, tá? De 180 bilhões. Foi o número que eu confundi aqui com o seu patrimônio. Então é uma dívida muito alta, de 180 bilhões. Porém, ela teve em um ano o lucro líquido de 161 bilhões. Ou seja, é uma dívida alta, porém, para o retorno financeiro, para o retorno em lucro que a empresa tem, quando comparado, não é tão alto assim. Mostra que em praticamente um ano e alguns meses, ela consegue quitar com a sua dívida se ela quiser. Muito bem, vamos para uma parte mais gráfica aqui no site Status Invest. E a primeira coisa que você vai ver aqui é o histórico da sua cotação nos últimos 5 dias, tá vendo? Aquela veio de uma baixa e hoje está em alta, né? Porém, eu gosto de colocar aqui o máximo, que é 5 anos, para a gente entender o que aconteceu com a empresa ao longo do tempo. Veja que ao longo de 5 anos a empresa teve um crescimento muito grande na sua cota. E isso reflete a sua lucratividade, tá? Eu sempre falo aqui que a cota, ela segue a lucratividade. Se a empresa tem lucros bons, constantes e lucros crescentes, a cotação, ela vai seguir essa sistemática. Por quê? Os investidores entendem que a empresa tendo lucro constante e crescente, lá na frente ela pode vir a ter lucros maiores ainda ou manter. Daí as pessoas compram. A demanda por essa empresa aumenta aumentando a sua cota. Aumentando a sua cota, você comprando lá atrás tem um ganho de capital. Então veja, quem comprou a Petrobras aqui no ano de 2020, hoje ela praticamente dobrou a sua cota. Então o ganho de capital foi praticamente de 100% dos últimos 12 meses. Olha só, praticamente 100% aqui. Então muita gente ganhou dinheiro com a Petrobras, além de ter ganhado nos dividendos, porque ela distribuiu o dividendo pra caramba. Olha só, 51,4% de dividend yield nos últimos 12 meses. Isso daqui é muita coisa, volto a dizer. Vamos para uma parte mais contábil aqui, pra gente ver o resultado financeiro da empresa ao longo do tempo. Em azul claro, são as suas receitas. Receita é o que entrou de dinheiro bruto da empresa. E abaixo aqui, em azul escuro, são os seus custos. Então as receitas menos os custos, a gente acha o lucro líquido. O lucro líquido é apresentado através desse risco laranjado aqui, tá vendo? Vou colocar aqui o histórico maior, de 10 anos, pra gente ver o que aconteceu ao longo dos 10 anos na empresa, desde 2012. Veja que a Petrobras vinha dando lucro, né? Em 2014 estourou o escândalo lá no governo do PT, né? Aí depois, em 2015, diante do escândalo, depois veio o impeachment da Dilma. E a Petrobras só vinha caindo a sua lucratividade. Só que depois, no governo do Michel Temer, que assumiu o lugar na presidência da Dilma, ele mudou a política de preço da Petrobras para a política de preço internacional, PPI, né? Daí, seguindo a política de preço internacional, a empresa voltou a dar lucro. Não tinha como dar prejuízo, né? Por ser um monopólio até. Então em 2018 a empresa já deu lucro, 2019 lucro, 2020, por causa da crise sanitária, ela caiu um pouquinho, em 2021 estourou de lucratividade, 2022 está aumentando mais ainda a sua lucratividade. Se nós colocarmos aqui a parte trimestral, você vai ver que no primeiro trimestre e segundo trimestre de 2022, a empresa estourou recordes e mais recordes de lucratividade, atingindo um lucro líquido de R$54 bilhões em somente um trimestre. Pessoal, isso daqui é muita coisa, tá? Considerações finais da Petrobras. Quem tem investido, não tem reclamado. Coloca nos comentários aqui se você investe nessa empresa ou não. Agora vamos lá. Eu invisto? Não. Eu vou explicar o porquê, tá? Excelentes números. É uma empresa que, se você olhar aqui para os indicadores fundamentalistas, você compra correndo. Por quê? PL baixo de 2,50, 2,5, mostra que você vai ter um retorno muito rápido. A empresa tem uma lucratividade muito alta. Um PVP igual a 1, mostra que a empresa está barata, sendo negociada igual ao seu valor de patrimônio. Então, vale muito a pena comprar nesse momento, porque está barato pra caramba. Um Deep & Wield de 50%, dificilmente tem uma empresa que paga um Wield de 50%. A média da Bolsa de Valores é de 3 a 4, ela paga 50%, pessoal. Então, quem tem investido nessa empresa, eu vou te falar, não tem reclamado, só está rindo. Só está agradecendo a Deus a essa oportunidade de estar investindo em uma empresa como essa. Agora, vamos lá, por que eu não invisto? Por ser uma estatal. Olha só, é muito errado você comparar a Petrobras com uma outra empresa, porém privada. Por quê? A empresa privada, ela não tem dedo do governo com interesses políticos totalmente diferentes com interesses de empresas privadas, tá? Então, é por isso que você precisa tomar um cuidado maior. Você não pode comparar ela, por exemplo, com a PetroRio, que é uma empresa privada. Tem uma discrepância muito grande. E olha só, não é porque os indicadores da empresa são bons, que lá na frente a empresa vai continuar dando lucros e lucros crescentes. Porque, olha, hoje nós temos um governo que não altera a política de preço da companhia. Falei aqui que antes a empresa, ela dava prejuízo por causa da corrupção e também da política de preço lá atrás, né? Hoje a política de preço, que é o PPI, Paridade de Preço Internacional, ela acaba atrelando o valor do barril do petróleo ao dólar, sendo praticamente impossível da companhia dar prejuízo. Amanhã entra um outro governo e altera essa política de paridade de preço, vai dar problema. Porque nós não somos autossuficientes no petróleo. A gente precisa comprar petróleo. Comprando petróleo a dólar e você vendendo aqui, desconsiderando essa discrepância entre o dólar e o real, a discrepância cambial, a empresa pode vir a dar prejuízo, tá? Então, se mudar a política de preço, meu amigo, você pode ter certeza, a cotação da companhia vai lá embaixo. É por isso que você precisa estar atento, tá? Esse ano, ano de eleição, principalmente porque entra um governo um pouquinho mais de esquerda, que queira mexer na política de preço da companhia, vai dar problema, tá? Mas é uma empresa ruim? De forma alguma. São indicadores excelentes, você precisa ter um cuidado maior por ser uma estatal. Apenas isso. Coloca nos comentários se você investe na Petrobras. Mas tem certeza que você não tem reclamada, né? A empresa tem números excelentes, tá pagando dividendos excelentes, valorização da cota, atingindo uma alta. Então, é surreal esse resultado aqui, tá? Ela está numa alta agora e eu já falei. Isso aqui não é recomendação de compra e nem de venda. Mas comprar ela nesse exato momento é assumir riscos, sim, tá bom? Um abraço, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado do conteúdo. E é isso aí, se inscreva no canal, não se esqueça, deixa o seu gostei, é importante pra gente crescer, tá? E assim a gente vai se desenvolvendo, interagindo um com o outro. Tamo junto e um abraço.